Irmãos, vamos abrir Romanos capítulo 10? Irmãos, eu posso pedir um favor? Sim, posso? Eu posso tirar o paletó? Posso? Por dois motivos. Primeiro, eu acho que a unção está no paletó. Por isso eu uso mesmo. Mas a segunda é que eu vou usar ele amanhã de manhã, já está suando. Obrigado, viu? Ele não prega mesmo, né? Prega, paletó. O pastorzão não brigou, hein? E eu sou um missionário ruim de pedir dinheiro, sabe? Porque tem as camisas do Gregor de Físseis para vender, eu não trouxe. Tem livro do Gregor de Físseis para vender, eu não trouxe nenhum. O Mésio vai me matar quando eu dissesse para ele. Romanos 10, verso 13 ao verso 15. O texto diz assim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Pai, nós nos comprometemos contigo nesse tempo de leitura e reflexão da tua palavra. Faça com que não seja apenas entendida, mas que seja celebrada, enquanto nos deleitamos no alto privilégio de sermos convocados e enviados para nos engajarmos na missão do Senhor Jesus. Enquanto elevamos bem alto tua cruz e o amor que nos é declarado por aquela cruz. Faça essa mensagem conhecida em todo mundo até o fim, para que possamos ver Jesus com alegria e confiança ao sermos conduzidos à tua presença. Pedimos isso em teu precioso e santo nome. Amém. Quando a gente considera os pobres e necessitados, qual será a maior necessidade deles? Você já sentiu-se sobrecarregado por essa questão? De fato. Talvez você sinta que tem um coração para esse tipo de trabalho que nós estamos propondo aqui, mas talvez você não saiba como e onde começar. Porque é um grande desafio. Quando nós olhamos para os lugares mais carentes da nossa cidade, a gente pode ver necessidades avassaladoras lá, reais, urgentes. Nós podemos ver centenas de pessoas vivendo na pobreza, presas ao vício, crimes de gangues, facção, abusos, falta de moradia, educação, saúde. E a gente pode, diante de tudo isso, se sentir impotentes. São problemas gigantescos. Mas seriam essas as maiores necessidades? Como a gente falou ainda há pouco, os pobres precisam de igrejas saudáveis. Não apenas mais o ministério entre eles. Como eles vão ouvir? Então, eu quero que a gente pense sobre isso agora. Porque esse tema está no meio de uma série de questões que enquadram a estrutura da missão. Eu gostaria que vocês pensassem nessas perguntas que o apóstolo Paulo faz aqui. Porque nessas perguntas ele destaca cinco componentes que devem estar presentes na missão para a qual nós fomos chamados. E nessas perguntas estão também as respostas que a gente procura para essa questão. Por que que os pobres precisam de igrejas saudáveis? Ele faz uma série de perguntas. Aqui do verso 14 e o verso 15, que apontam para cinco palavras. Eu vou dar a vocês na ordem inversa que o apóstolo Paulo menciona aqui. Ele menciona invocar Deus, crer, ouvir, pregar e enviar. Eu vou falar da forma inversa. Enviar, pregar, ouvir, crer e invocar Deus. Porque, para mim, essa é a estrutura da missão. Sem esses cinco componentes, qualquer coisa que a gente faça e chame de missão, realmente vai falhar. É míope, é incompleta. É igual o ciclo do fogo. Faltou um daqueles três elementos, não tem fogo. Então, um dos provérbios evangélicos, e crente gosta disso, o povo adora citar alguns provérbios evangélicos, desde que o sangue de Jesus tem poder, a tantas outras coisas. Mas um que é atribuído a São Francisco de Assis, que, embora o coitado não tenha nada a ver com isso, não foi ele que disse isso, ele nunca disse, ele nunca escreveu prego, evangelho, em todos os momentos, se necessário, use palavras. E a gente diz que é Francisco de Assis, mas não foi. A ideia por trás disso é muito clara, não é? Palavras, às vezes. Ações falam mais do que palavras. Meus irmãos, nós precisamos nos preocupar muito com a forma como as nossas ações estão reforçando aquilo que a gente diz. E isso é importante. Mas, por favor, entendam, se estamos pregando o evangelho sem palavras, não o livro sem palavras, ou a bola sem palavras ali, não se referindo a isso, mas apenas demonstrando nossas ações, o nosso caráter, o nosso bom testemunho, nós não estamos pregando o evangelho, nós estamos pregando a nós mesmos. Tem que haver uma proclamação, uma proclamação que seja central para o que nós fomos chamados para fazer. Então, missão é proclamar o evangelho verbal, de forma verbal, inteligível para todas as pessoas em todos os lugares. Isto é missão. E o desafio que temos com isso é que quase 8 bilhões de pessoas já nesse planeta, nós temos 7,95 bilhões de pessoas no planeta agora, dizem que nós vamos chegar a 8 bilhões no final desse ano. Então, dos quase 8 bilhões de pessoas que vivem em nosso planeta, mais de 3 bilhões não são alcançados pelo evangelho, com esta mensagem que é central para a salvação através da cruz do Senhor Jesus. E, além disso, com os avanços econômicos ao redor do mundo, indicam que quase metade da população mundial, 3,4 bilhões de pessoas ainda estão lutando para satisfazer necessidades básicas. Em 2018, a proporção da população mundial vivendo situação de extrema pobreza, ou seja, abaixo daquela linha da pobreza que falamos, era cerca de 8,6% da população, cerca de 650 milhões de pessoas. de acordo com a projeção apresentada pela Conferência das Nações Unidas sobre comércio e desenvolvimento, a pandemia da Covid-19 e a crise econômica que foi gerada por causa disso fizeram com que mais 130 milhões de pessoas cruzassem a linha da pobreza entre 2020 e 2021. é um desafio enorme, o que ainda precisa acontecer para que o evangelho alcance essas pessoas. Cinco coisas precisam acontecer. Alguém tem que ser enviado. Aquele enviado tem que pregar o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho do reino, como Jesus chama. O evangelho pregado tem que ser ouvido de uma forma inteligível. Tem que ser entendido. E quinto, essa crença tem que levar o ouvinte a aclamar a Deus pela salvação. Então, cinco coisas têm que acontecer. Isso os pobres não têm. Isso eles precisam. E aí não importa em que lugar do mundo você está. Cambódia, Escócia, África, Xangai, Índia, Canadá, Rio, Brasília, São Luís, o Maranhão. O problema é o mesmo, o pecado. A solução é a mesma, o evangelho. E a igreja é o meio pelo qual esse evangelho é anunciado, demonstrado ao mundo. Ok? Nós não podemos desistir da igreja, irmãos. Nós não podemos perder a confiança no evangelho. Então, as regiões mais pobres precisam que nós enviemos plantadores até eles. E assim eu quero que a gente pense, antes de tudo, sobre este envio. Por favor, leia o verso 15 para mim. Paulo faz uma pergunta no verso 15. O que é que diz? E como? E como pregarão se não forem enviados? Eu defendo, e essa é, se for heresia é minha, a culpa não é de Fábio. Ele resolve depois. Mas eu defendo que a compreensão, a minha compreensão é que o livro de Romanos, na verdade, é uma carta de Paulo pedindo levantamento financeiro para missões. Ok? Ele está pedindo aos apoiadores de Roma que o ajudem financeiramente. Vamos pensar aqui. O livro de Atos nos diz quem eram os principais apoiadores do apóstolo Paulo. Não é? Estavam na... A igreja inicial que enviou o apóstolo Paulo. Ficava no extremo leste de Antioquia. E aquelas igrejas lá em Antioquia e arredores apoiaram Paulo para que ele pudesse, então, levar o evangelho por toda aquela parte conhecida do mundo até Roma. Onde Paulo estava se preparando para ir, quando escreve essa carta. E, então, ele diz aí, no final de Romanos, capítulo 15, verso 20. Por favor, aqui está a pergunta financeira enviada para o conselho de Roma. Os presbíteros se reuniram, não é? E a carta chegou lá. Verso 20, o que é que diz? Pode ler, quem tiver aí. Verso 15 e 20. Não. Romanos 15 e 20. Eu falei Pedro? Romanos 15 e 20, o que é que diz? Esforçando-me deste modo, vou pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não ficar sobre fundamentalismo. Agora vem a pergunta, verso 23 e 24. Pode ler, Antônio. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando a muitos visitarmos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado. E que para lá eu seja por quem encaminhado? Por vocês que me enviem. Então Paulo entendia que a igreja enviadora dele, que ficava lá no extremo leste de Antioquia, o levou até Roma. Mas eles estão muito longe da Espanha. Então veja, ele precisava agora de uma nova igreja enviadora, para que ele pudesse ir mais longe, uma base de apoio para ele. E ele escreve essa carta e ele envia, segundo alguns historiadores, comentaristas, pela mão de Febe, de quem se fala no verso 16, uma mulher de negócios que estava indo para Roma. Febe leva a carta para Roma, eles leem aquela carta maravilhosa que fala sobre a glória de Deus, sobre a maravilha do que é o Evangelho. E Paulo está dizendo, se o Evangelho é tão bom, como vocês poderiam querer aproveitar tudo isso só para vocês? Vocês não querem que esse Evangelho vá mais longe? Para os lugares que ainda não foram alcançados? Vocês não querem fazer parte de um grupo que me envia aos quatro cantos do planeta? Estou indo até você para que vocês possam me ajudar a chegar até lá. Esse é o livro de Romanos. No início do livro e no final de Romanos, você tem uma frase que é repetida. Veja, por favor, no capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5. Quem pode ler? Para mim. Capítulo 1, verso 5. Agora a frase, vai lá. Entre. Agora vai para o final, capítulo 16, verso 26. Para obediência por fé entre todos os gentios. Capítulo 16, verso 26. O que diz agora? E agora se tornou um manifesto e foi dado a conhecer, por meio das escrituras, profetas, segundo o andamento do Deus eterno, para a obediência por fé. Entre todas as nações. Entre todos os gentios. Entre todas as nações. Etni. Na língua grega. Esse Evangelho tem que ir a todas as etnias. A todos os povos. A todas as nações. É assim que Romanos começa e é assim que Romanos termina. Vejam. Tudo que tem no meio da carta é o quê? É a glória do Evangelho. Então Paulo está dizendo, como vocês podem se contentar em apreciar o Evangelho como se fosse tudo só sobre vocês? E a pergunta é, como pregarão se não forem enviados? O que você tem feito pelo envio dos missionários aos lugares mais distantes? Por um lado, a gente pode investir e enviar pessoas que a maioria da nossa igreja nunca vai chegar a conhecer. Eu sei que vocês ofertam e investem em missionários distantes, que a maioria da igreja não conhece. Missionários que estão nos mais diversos lugares e que podem ser financiados por nós e que devem ser financiados por nós. A fidelidade de vocês em dar o dízimo em ofertas, em orar, pode ajudar a manter esses missionários nesses lugares. Fazemos isso, devemos fazer isso. Em lugares onde vocês e eu não poderíamos estar, entrar. Nos mais diversos países existem missionários hoje porque existem igrejas como vocês. Irmãos como vocês. Que estão enviando e orando e investindo. Isso é algo que vamos celebrar por toda a eternidade, irmãos. Através da fidelidade nos dízimos e ofertas, as igrejas podem estar enviando ou estar envolvidas nessa sublime tarefa que o Senhor nos deu. Do outro extremo do nosso envio estão aqueles que são preciosos para nós. membros de nós, membros de nossa igreja, que o Senhor aquece o coração e chama e convoca para ir. E dizendo a eles com o nó na garganta, sim, nós vamos deixar você ir. Vamos investir em seu ministério, vamos dizer a você, mas dói no coração. Cortar esses laços com esses irmãos e pegamos aqueles que são mais preciosos para nós. E nós os mandamos para lugares que hoje nós não podemos chegar. Para irem morar nesses lugares e plantar igrejas. Pregando esse Jesus porque nossa igreja desistiu daquilo que era precioso para nós. E dizemos, sim, nós os enviaremos. E ficamos apoiando com generosidade, com entusiasmo. A minha filha que diz para mim assim sempre, e papai, o Senhor já vai mandar o Toberti também? Eu disse, rapaz, eu vou. E eles, papai, o Senhor só manda as pessoas boas. A gente vai começando a gostar dele, o Senhor manda para plantar igreja em outro lugar. Eu digo, eu vou mandar as ruins? As ruins têm que ficar aqui para melhorar, não é? A gente manda as boas. E no meio de tudo isso, eu e vocês, nós somos também os enviados. Pensem em Jesus. Pouco antes de ascender ao céu, ele disse em João capítulo 20, verso 21, que nosso pastorzão leu aqui, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não somos apenas os remetentes, amados irmãos. Nós somos os enviados também. Você foi enviado. Eu fui enviado. E nós juntos devemos enviar a outros, enviar a outros, para que possam ir a lugares onde nós não temos acesso hoje. Enviá-los. Então existe o envio. E essa é a primeira parte da estrutura da missão. As regiões mais pobres precisam que enviemos, mas precisam que nós preguemos para eles também. Verso 14, por favor. Olha o que diz o verso 14. Pode ler. Vamos, gente. Como ouvirão, se não houver quem pregue? Nós pregamos o nome de Jesus. Nós pregamos a mensagem de Jesus. A mensagem do evangelho tem que estar nos lábios das pessoas que reivindicam ele como a sua própria esperança de vida e toda a eternidade. Somos nós. Veja, não é apenas transmissão de informação. É uma proclamação com autoridade. E não é a autoridade do pregador. Não é a autoridade de quem evangeliza. É a autoridade do rei do universo. Que passa por essa pregação do que Paulo fala aqui. É uma mensagem que está sendo proclamada, anunciada, não como informação, não como um comercial, ou como um post de mídia social que você pode simplesmente apagar, sem nenhuma consequência real para você. É uma proclamação, uma proclamação autorizada da mensagem do rei com consequências eternas. Essa é a pregação que Paulo declara ser central na missão dele. O próprio Jesus, pouco antes de ascender aos céus, em Mateus 28, diz, Foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Esse portanto significa, vocês estão indo com a minha autoridade. Não com a autoridade de vocês. Vocês vão não porque acham que isso é uma boa ideia. Não, vocês vão porque eu tenho autoridade e eu a confiei a vocês. Vocês vão com a minha autoridade, com a minha mensagem, proclamem a verdade. Isso é Jesus. Então, missão requer o envio e requer pregação. Requer, exige o anúncio da eterna palavra do Senhor. É uma proclamação autorizada da mensagem. É um convite do rei do universo. Oh, irmãos, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. As pessoas olham para as comunidades pobres e elas entendem que eles precisam, na verdade, de missões médicas. Missões odontológicas. Missão onde fazemos educação. Missão onde fazemos acampamentos. Missão onde cavamos poços. Missão onde lidamos com a pobreza e as necessidades sociais. Todas essas coisas são boas. Na verdade, todas essas coisas são úteis e necessárias para os pobres. Mas não podem ser um fim em si mesmas. Missão onde fazemos o evangelho do rei. Missão onde fazemos a mensagem autorizada do rei. E qual é a mensagem? Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Que Cristo morreu por nossos pecados. De acordo com as escrituras. Que ele foi sepultado. Que ele ressuscitou. No terceiro dia, de acordo com as escrituras. Essa é a nossa mensagem. É a maravilhosa troca que houve na cruz. O nosso pecado sendo colocado em Jesus. E onde ele foi tratado. Tratado como pecador. Como o pecador merecia. E a sua justiça sendo creditada em nossa conta. Vindo para nós. Para que o Pai, então, nos céus, ele pudesse olhar para nós e nos ver como perfeitos. Santos. Justos. Mesmo agora. Mesmo agora. Como o próprio Jesus é. Ou colocando como Paulo diz em Colossenses, capítulo 1, verso 13 ao 14. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do filho do seu amor. No qual temos a redenção. Nós temos a remissão dos nossos pecados. Louvado seja o seu nome. Ah, irmãos. Aqui está a mensagem. Aí está a mensagem. Essa mensagem tem que ser proclamada. Nas ruas. Em cada bairro. Em cada cidade. Cada país. Para os restantes dos 3,2 bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo rei. Esse é o combustível da missão. Devemos estar enviando missionários até eles. Devemos estar pregando para eles. E mais. Verso 14. E como ouvirão se não há quem pregue? O evangelho tem que ser ouvido, irmãos. De forma inteligível. Com compreensão. Antes que possa ser crido. Não é uma fórmula mágica que se dissermos as palavras certas as pessoas vão entender automaticamente. Não, não. Não funciona assim. Tem que ser comunicado de uma forma inteligível. Para que seja entendido. A mensagem do evangelho não muda. Nunca mudou. Nunca mudou. Não comprometemos a mensagem. Mas a maneira como nós comunicamos a mensagem. Proclamamos o evangelho. Tem que ser contextualizada conforme o espaço, o tempo e o local em que estivermos. Eu prego todas as quinta-feiras para aquelas fotos que apareceram aqui nas palafitas lá na minha cidade. É um grupo de crianças assiste a gente lá. Gente que está vivendo em extrema pobreza. Moradores de palafitas. Eles não têm saneamento básico. Não têm banheiro na casa deles. Cai tudo na maré e quando a maré enche fica um cheiro horrível. Mas eu prego para aquelas crianças todas as quinta-feiras. E eu preciso proclamar o evangelho para elas de uma forma compreensível a elas. Para uma criança de 4, 5, 6, até 12 anos, eu não posso falar do evangelho em um nível universitário. Como seminarista gosta de fazer quando chega do seminário, não é? Pregando tudo em grego. Difícil demais. Você comunica a verdade do evangelho em uma linguagem que as pessoas possam entender em um contexto que aqueles jovens cérebros possam captar a tal ponto de que desde muito cedo compreendam o evangelho, ouçam o evangelho e clamem ao Deus Todo-Poderoso. Para os pobres, em sua maioria sem estudos, a gente precisa pregar de uma maneira sensível para eles. Nós precisamos encontrar a maneira certa de fazer isso. Às vezes leva tempo, mas a gente procura. A gente precisa pregar o evangelho. O verso 17 coloca dessa forma. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Jesus. É a palavra de Jesus. Amém? Pregamos a palavra de Jesus. A palavra que explica o resgate que ele trouxe para nós. Esta é a mensagem. Então nós precisamos evangelizar. Paulo evangelizava. Ele chegava na cidade procurava sinagogas ali para evangelizar os judeus nos sábados, mas Paulo também ia para as praças. Paulo ia para os mercados. Paulo ia para as casas. Nós pensamos muito em estratégias de evangelização. Me parece que Paulo não era um homem com uma estratégia. Me parece que Paulo era um homem com um princípio. E o princípio era pregar o evangelho. Preguem o evangelho. encontre as maneiras onde você vive, na sua casa, no seu trabalho. Encontre as maneiras certas. Encontre os pontos de contato. Eu gosto, quando vou plantar uma igreja em comunidades assim, de começar a andar nas ruas. As pessoas têm que me conhecer. E então eu procuro geralmente evangelizar logo os donos de peixaria, donos de açougue, da mercearia, não é? Porque quando ele vem para Cristo, todo peixinho que ele vender vai empacotado com um papel e vai um folheto bíblico dizendo, na casa do seu Manuel tem uma reunião de oração até a hora, vá lá tomar um lanche conosco. Assim que a gente faz. E aí eu me lembro de muito de seu Guilherme, que era um homem que lá na comunidade, na Vila Sete de Setembro, a gente plantou uma segunda igreja. As pessoas diziam, pastor, evangelize todo mundo, menos seu Guilherme. Porque seu Guilherme não gosta da gente. E eu disse, mas é ele que eu quero evangelizar. Eu vou lá. E um dia eu estava andando pela rua muito suado. Entrei lá no seu Guilherme. Ele estava de costas, de costas ele ficou. Eu disse, bom dia, seu Guilherme. Aí ele disse, só olhou assim, e você não é o pastor? Eu digo, sou eu mesmo. Aí ele disse, o que o senhor quer? Eu disse, eu queria falar com o senhor. Aí ele disse, o que você quer? Eu disse, olhe para mim, por favor, só um instantinho, senão eu vou falar de costas para o senhor também, vai ficar difícil. Aí ele desceu da mascada que estava arrumando lá, ele disse, o que você quer? Eu disse, seu Guilherme, você está vendo que eu estou suado, não estou? Ele, está lá. Eu disse, seu Guilherme, me dá um copo com água aí, por favor. Aí ele disse, ele começou a rir, disse assim, está quente lá fora, não é? Eu digo, está, mas tem um lugar mais quente. E aí eu fui falar do inferno para ele e eu evangelizei. Seu Guilherme, graças a Deus, Deus resgatou para a glória do senhor. A gente precisa pregar o evangelho sempre, irmãos. Viver de uma forma tal, intencional, em que você encontre, você precisa se relacionar com as pessoas e encontrar os meios de falar de Jesus. Mas elas precisam ouvir o evangelho, ouvir a verdade. Eu acredito que o evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação. E como ouvirão se não há quem pregue? Mas de ouvir, Paulo passa a o crer, no verso 14. E como crerão? naquele de quem nada ouviram. Então não é suficiente ouvir de uma forma inteligível, de forma que entenda. Tem que ir ao ponto de acreditar. Amém? E aqui nesse ponto que o ministério entre pobres não pode ser resumido a uma tarde de evangelização, a uma distribuição de sopão, de cestas básicas. a pergunta é qual é o mínimo que a pessoa precisa entender para que a crença de alguém seja verdadeira? Vocês perguntaram isso? Qual é o mínimo que a pessoa precisa crer para que a crença dela seja verdadeira? Qual é o mínimo que alguém tem que acreditar para ser um seguidor de Jesus? Paulo diz no verso 9 de Romanos 10. Ele diz assim, se com tua boca confessar em Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o restou dentre os mortos serás salvo. E à medida que Paulo continua a cumprir essa missão, ele vai continuando a falar sobre o que precisa ser crido para que a fé de alguém seja verdadeira, para um crente ser genuíno. Ele fala sobre isso em 1 Timóteo 3,16. Por favor, abram lá. Ele diz assim, grande é o mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? Ele define. Ele diz, ele, Jesus, foi manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia. Diga glória a Deus, irmão. pergunta é, isso é o que a pessoa precisa para que você tenha uma fé verdadeira? Sim ou não? Ou não ou não? Ok. Em que parte do que Paulo diz aqui, os demônios não acreditam? Hein? Pensem nisso, por favor. Os demônios acreditam que Jesus se manifestou em carne? Sim. Os demônios acreditam que Jesus foi justificado pelo Espírito? Sim. Que ele ressuscitou da sepultura? Sim. Os demônios acreditam que ele foi visto pelos anjos, proclamado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória? Sim, os demônios acreditam. Acreditam. Na verdade, Tiago, capítulo 2, verso 19, diz o quê? que crês tu que Deus é um só? Tu fazes bem, porque até os demônios creem que tremem, se emocionam. Tremem. Eu acho que devemos parar e pensar sobre essa questão. O que separa a crença salvadora da crença dos demônios que não faz nada bem para eles, que leva eles para o inferno? A resposta é eu creio estar no quinto componente da missão de Paulo. Não basta levar as pessoas a entender, não basta levar as pessoas a acreditar, nós temos que levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. Invocar aquele em quem eles acreditam. E é nisso que a gente precisa pensar mais profundamente quando pensamos em missão. Quando pensamos na nossa própria caminhada com o Senhor. Porque isso nos leva à primeira pergunta do apóstolo Paulo. Como porém invocarão aqueles em que não creram? E aí ele fala sobre isso em Romanos 10 verso 13, citando Joel capítulo 2. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, irmãos, no final das contas é isso que a missão busca. Levar as pessoas não apenas a ouvir, não apenas a entender, não apenas a acreditar, missão é levar as pessoas a invocar o nome do Senhor como seu suficiente salvador. Isso é missão. Isso remonta a Gênesis capítulo 4. Após a criação, após a queda, após a maldição, após o banimento do jardim, depois que Caim, o primogênito de Matabel, depois que o terceiro filho nasce, sete, ele cresce e tem um filho. Esse é o neto de Adão e Eva, a quem ele nomeia Enos. E a palavra Enos vem de uma raiz que significa delicado, frágil. E a minha suspeita é que sete, o terceiro filho nasce de Adão e Eva, segurou aquele bebê recém-nascido nas suas mãos, olhou para ele e disse assim, você é Enos, você é frágil, você é vulnerável, você é limitado, você é mortal, nossas vidas são transitórias, elas não têm sentido sem Deus que nos criou e a sua imagem, nós precisamos de ajuda. E o versículo seguinte de Gênesis 4 diz, a sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos e daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Essa é a primeira vez que é mencionado, mas depois vai repetir das vezes, quando Deus chama Abraão, Abraão constrói um altar e diz o texto que ele invoca o nome do Senhor. Seu filho Isaac constrói um altar e invoca o nome do Senhor. Não tenho tempo para mostrar todos os textos que falam sobre invocar o nome do Senhor. Queria poder fazer isso para que ficasse ecoando aí na mente de vocês. Muitos dos salmos falam sobre invocar o nome do Senhor. Salmo 145 verso 18 porque perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos que o invocam em verdade. Salmo 116 verso 12 que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o caso da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vejam que legal porque invocar o nome do Senhor é uma maneira de olhar para ele e fazer como Enos como Sete fez eu preciso de Ti Senhor. Eu não posso viver a minha vida sem Ti Senhor. Eu sou vulnerável eu sou frágil eu necessito do Senhor. Sofonias capítulo 3 verso 9 Deus diz então darei lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Quando Saulo foi enviado para prender aqueles que eram seguidores do Senhor Jesus pastor Carlos ele começou a jogá-los nas prisões persegui-los até mesmo matá-los ali de pé como testemunha do apedrejamento de Estevão você sabe quem Paulo estava procurando? Atos capítulo 9 verso 14 diz e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome então vejam invocar o nome do Senhor é o título específico para aqueles que amam o Senhor confiam no Senhor seguem Jesus estão dispostos a sacrificar tudo por causa dele invocar o nome do Senhor é sinônimo de crente até o ponto invocar o nome do Senhor é lançar-se sobre o Senhor e dizer o Senhor é a minha única esperança eu preciso de ti eu te amo ah irmãos é isso que estamos tentando realizar quando enviamos pregadores enviamos missionários aos quatro cantos da terra Paulo disse isso todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo todo mundo que vive uma vida dizendo Senhor Jesus estou sozinho esteja perto de mim Senhor Jesus estou perdido estou confuso o Senhor pode me guiar estou preso em meu vício na tentação na idolatria na pornografia o Senhor pode por favor me resgatar eu não sei o que fazer eu não sei para onde ir o Senhor pode dirigir meus passos o Senhor o Senhor pode ficar perto de mim isso é uma vida de clamor ao Senhor e não é apenas ser resgatado da eternidade que isso resulta é estar sendo resgatado para uma vida de riqueza uma vida de bem-aventurança de plenitude já agora irmãos agora é um resgate presente Romanos 10 12 diz pois não há distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é o Senhor de todos rico para com todos os que o invocam isso é legal de falar para os pobres porque o que a gente mostra para os pobres na evangelização não é qualquer tipo de resgate não é qualquer tipo de salvação não é uma rica e plena salvação é uma bela salvação que se torna nossa e que nós damos a conhecer aos outros essa é a estrutura da missão esse é o combustível da missão enviando pregando ouvindo crendo e invocando aquele em que cremos e esse é o lugar onde vai terminar a missão o que vai nos levar até lá de acordo com Paulo que a igreja envie que a igreja pregue que aqueles a quem pregamos ouçam creiam e invoquem o nome do senhor isso é a missão isso é um privilégio que nós temos é o combustível que vai terminar a missão louvado seja Deus por sermos chamados a participar de tão grande obra quero finalizar com um testemunho há alguns anos atrás nós tínhamos um trabalho ainda temos de evangelização em um lugar muito famoso da minha cidade que vocês devem já ter ouvido falar a penitenciária de pedrinhas pregar naquele lugar é crer que o senhor salva ok porque aquela turma quando está muito animada corta a cabeça um do outro e corta a braça já devem ter visto as rebeliões nós tínhamos um trabalho lá temos um trabalho de formação de líderes locais a gente vai evangelizar fazemos o evangelismo e depois damos conhecimento teológico lá tem um pavilhão só dos crentes o povo que se converte vai para aquele pavilhão as celas ficam abertas eles podem andar a noite toda lá tem ventiladores e tudo mais quando uma facção quando alguém diz que se converte e está mentindo a facção vai lá e mata mas eles respeitam muitos crentes lá então a gente dá treinamento lá para aquele lugar e eu creio e é isso que a eleição faz crer na eleição da pedra de nação é justamente isso evangelização e soberania de Deus porque os eleitos estão lá também e Deus está salvando naquele lugar então a gente estava dando treinamento lá um jovem um rapaz veio para Cristo conversando com ele depois descobri que ele tinha sido presbiteriano na adolescência lá em Manaus preso por traficar drogas de Manaus para São Luís ele era o motorista que levava e um dia foi denunciado e foi preso encontrei lá já cumprindo dois anos de prisão reconciliou-se com Cristo demos o treinamento se tornou um líder lá fazia o discipulado de manhã e à noite um dia eu estou dando aula no seminário lá em São Luís e aí uma jovem foi me chamar lá a secretária pastor tem uns rapaz lá fora que não falaram com o senhor aí eu disse deixa eu aguardar só um pouco e terminar a aula que eu vou tá bom aí eu terminou a aula eu fui lá era Francisco Veriano e eu disse eu chamava de Veri Veri tu fugiste da cadeia aí ele não pastor eu estou na condicional agora eu só tenho que ir lá uma vez por mês assinar lá a ficha mas eu preciso de um lugar pra morar e também de um emprego porque senão eu tenho que voltar pra lá e ele tinha se casado com uma doida né eu chamo de doida missionária Giselma né da Assembleia de Deus que ensinava artesanato lá ia se casar dentro da cadeia né e aí ele chega lá com ela e diz pastor a gente precisa de um lugar pra ficar e eu disse ir de um emprego eu disse peraí será noite aí eu peraí só um instantinho fui no carro peguei um molho de chave da igreja e disse tu vai ser o vigia da igreja daqui a chave aí ele disse o senhor é doido é? eu disse por que rapaz ele disse como vigia da igreja pastor eu estou saindo da penitenciária agora eu digo tu és crente ou não ele disse sou então ficou pra trás vamos pra frente agora tá bom assim tá saí com ele fui no supermercado comprei um colchão inflável de casal porque tá e foram morar na igreja e trabalhar de vigia claro não disse pra ninguém da igreja de onde ele vinha não podia fazer isso não é? não né até explicar como lá a gente que chifre não nasce da cabelo de cavalo né então ele foi trabalhou assistiu nossos cultos um dia ele chega pra mim e diz pastor eu quero ser pastor também eu disse ei Veriano só me coloque em confusão fui falar com o conselho aliás perdão a igreja não tava organizada ainda mas tinha a mesa diretora e os irmãos disseram não pastor vamos enviá-lo pro seminário enviamos o seminário Veriano estudou Veriano se formou apresentamos Veriano ao presbitério como candidato ao ministério passou foi ordenado e hoje ele é pastor presbiteriano na minha cidade pra glória do senhor Jesus porque alguém foi enviado alguém pregou ele ouviu acreditou e invocou o nome do senhor precisamos continuar a fazer isso como igreja do senhor Jesus amém vamos orar pai tu és o Deus todo poderoso que continua a salvar louvado seja o senhor o senhor nos chamou eis-nos aqui envia-nos ó Deus aonde o senhor quiser nos enviar e continue a usar esta igreja como um instrumento em tuas mãos para abençoar missionários aonde o senhor os encontrar que esta igreja continue a ser um instrumento para investir em missionários enviar missionários e ser ela mesma enviada pelo senhor a plantar igrejas aonde o senhor desejar que eles plantem e que não seja famosa o nome da igreja presbiteriana guaradois mas que o teu nome seja famoso entre as nações em nome de Jesus abençoe a liderança abençoe o corpo de missões dessa igreja abençoe cada missionário que está aqui ó Deus dos céus e da terra muito obrigado porque eles têm falado o teu amor têm vivido o teu evangelho fortalece-os aonde forem aonde estiverem senhor continue a usá-los como instrumento para a salvação de vidas nós agradecemos por isso continue a abençoar o teu filho o Walter senhor com aquela voz maravilhosa que ele continue a cantar louvores ao senhor que tenha prazer no senhor ele e a sua esposa continue a ser instrumento ó Deus para proclamar a tua palavra através da canção em nome de Jesus amém amém